Ai, pra ficar mais horrível ainda, é só o saltão aqui, ou doze mola. Gata, ou doze mola, ou doze mola. Gata, eu colocaria a meia branca, pelo menos. Ai, porque eu adorei, eu não sei, você sabe que eu amo ser ridícula. Põe a meia branca, só pra gente dizer, qualquer coisa não sei. Você acha que eu amo ser ridícula? Oh! Não, acho que rosa, não, sei lá. Dos dois fica ruim. I'm the blabliglow. Pera, eu só vou tirar uma foto com ele. Eu vou mandar post nesse pra ver se ele me apoia, né, em tudo que eu faço na minha vida. I'm the blabliglow. Eita, mulher, até hoje ele não me respondeu. Do quê? Uhum. Amiga, ele não me respondeu desde ontem. Será que rolou alguma coisa? Não sei, gata, será que rolou alguma coisa? T балá. Tidade no rem inexorável. Tala.